Olá, Notícia F1 chegando pra você! Hamilton explodiu no rádio com a equipe, mas depois se desculpou e disse que nem se lembrava do que falou ao certo. Antes de mais nada, peço a você que confira se já é inscrito aqui no nosso canal. No momento de gravação desse vídeo, temos pouco mais de 100 inscritos, então faça já a sua e contribua para o crescimento desse canal com notícias sempre atualizadas de Fórmula 1. Bacana? Vamos para a nossa notícia. Ou seja, apenas para contextualizar, na volta 55 o carro de Valtteri Bottas apresentou problemas e foi necessário a entrada de um safety car. Nesse momento, o grid se encontrava com Verstappen 1º, Hamilton em 2º, Russell em 3º e Leclerc em 4º. Todos esses, com exceção de Hamilton, pararam nos boxes após a entrada do safety car e colocaram pneus macios, inclusive com Russell pedindo ardentemente pelos pneus macios. Já a equipe não chamou Hamilton para trocar seus pneus médios já usados. Hamilton também não se manifestou como fez Russell para trocar seus pneus. E como Verstappen havia parado, Hamilton herdou a primeira posição. Na relargada, Hamilton se tornou presa fácil para Verstappen, Russell e Leclerc e foi parar na 4ª colocação. Pelo rádio, Hamilton dizia de forma explosiva para a equipe, Eu não posso acreditar que vocês me fot... Um palavrão aqui, né pessoal? E ele continua, eu não posso dizer o quão for, novamente um palavrão, eu estou. Mas no pós-corrida, Hamilton colocou panos quentes. Minhas desculpas à equipe porque nem me lembro do que disse. Foi como se eu tivesse me perdido por um segundo. Mas acho que eles sabem que é muita paixão. Acho que a estratégia e o carro foram muito bons até aquele momento. Os pitstops foram fantásticos, os melhores que tivemos durante todo o ano. Eu estava realmente esperançoso de que íamos conseguir uma dobradinha juntos como uma equipe. Mas o safety car realmente não ajudou. Eu estava à beira de uma ruptura com as emoções. No fim de tudo, Hamilton ficou satisfeito com o desempenho do carro. E espero que possa estar assim para as próximas corridas. Então é isso pessoal, espero que você tenha gostado dessa notícia. Se curtiu, deixe o seu like e também deixe o seu comentário aqui, beleza? Então valeu, tchau, até mais.